Então eu vou apertar aqui para vocês verem, um quilinho de torque, fechou. E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim, vou tentar fazer um vídeo bem rápido, se o meu cachorro deixar, prendi ele só para trocar o óleo, mas ele não fica preso, aí vocês já viram, vai ficar louco. Então pessoal, eu já tinha feito um vídeo antigamente, há muito tempo, da oficina fundo de quintal, né? O que você precisa para mexer na sua casa? O básico. E tem umas coisinhas aqui que passou do básico, mas o que eu acho fundamental você ter um joguinho desse aqui, Soquete, tá? Opa, tosse aí. Tramontina Master. Isso aqui vai passar da conta. Um joguinho muito bom, um joguinho barato. Eu já tinha um outro desse aqui, acho que há uns 15 anos. Acabei comprando outro jogo, que esse aqui ficou, acabou ficando com meu pai, o antigo, né? Um joguinho desse aqui, excelente, não vai precisar mais do que isso. Vai do 8 ao 32, tem o extensor, fechou. Outra coisa fundamental, um joguinho assim, de chave combinada. O ideal seria um jogo com catraca, mas está muito, muito, muito caro. Então você compra um kitzinho aí, GEDORI. Esse aqui não é caro, esse modelo aqui. Tem os principais jogos de chave também, sem problemas, você não vai se incomodar. E aqui, esse aqui é o caixa de ferramenta bagunça, Mas aqui é o básico aí, que eu acredito que você já tem. Alicate, alicate corte, né? Uma fenda boa, uma Philips. Aqui, eu tenho um outro jogo lá, que é a chave Allen de soquete e torques, tá? Mas, não vem ao caso. Você conseguindo comprar essa básica aqui, você já vai conseguir fazer o seu trabalho. E, eu tenho torquímetro, tá? Faz tempo que eu comprei, torquímetro. Esse vai até 300 N, esse vai de 60 a 300, e esse vai de 10 a 100, tá? Sim, esse aqui já é para um segundo nível, né? Se você tiver condições de comprar. Esperar passar a moto. Agora, o que eu acho legal, que vale a pena você investir, é esse aqui, ó. Esse aqui é um torquímetro para bicicleta, tá bom? Ele vai de 1 a 10 N. Por que que é legal, ó, por exemplo, para você trocar aqui o filtro do ar, o filtro de óleo da moto, né? Pô, vai 1 kg ali, certinho. E, se não aconteceu com você, um dia vai acontecer de espanar o parafuso, tá? Você fica levando aí nos mecânicos, mecânico de ferro, e você vai ficar na mão, entendeu? Isso aqui vai espanar, e aí você vai ter que alargar, se der, não sei o que você vai fazer da vida. Beleza? Então, com isso aqui você consegue trocar, a maioria das motos é 2, 2 litros e meio, né? Não sei se fosse uma moto muito grande, daí vai uns 4 litros de óleo. Mas o básico é entre 1 e 2, para você trocar. Se você morar num apartamento, normalmente tem uma vaguinha de garagem, você consegue, pelo menos, trocar o óleo, regular a corrente ali, com esse kit. Então, uma coisa básica, não é muito dinheiro, mesmo porque isso aqui, você comprou uma vez essa ferramenta, é para a vida toda, gente. Esse kit de ferramenta aqui é para a vida toda. Se duvidar, você vai antes que ela, né? Você não vai se incomodar mais. Ela vai servir numa moto X que você tem, vai servir na moto Y, vai servir no carro, vai servir para tudo na tua vida, né? Agora, tem gente que gosta de levar tudo em mecânico, né? Eu acredito, lógico, eu levo no mecânico, tem que regular a válvula, eu não faço em casa. Não que eu não poderia, até poderia, mas regular a válvula é uma coisa que você não vai fazer com tanta frequência, igual trocar o óleo, não é? Que você vai fazer com muito mais frequência em casa. Isso aqui, o cara está mexendo sempre, né? Como eu falo, o cara, às vezes ele nem tem o torquímetro, e mesmo que ele tiver, ele não vai usar. Isso é batata, que o cara não vai usar o torquímetro para trocar o óleo, nem para apertar aqui embaixo, o bujãozinho lá, né? O cara também não vai usar. Você sabe o que eu estou falando, a verdade. E é uma coisa que você sempre está mexendo ali, daí, ah, espanou. Espanou, e daí espanou o teu também, né? Porque você é que vai ficar no prejú. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, beleza, galera? Vou trocar o óleo ali, uma toca, que eu troquei o cabeçote. E o mecânico falou para trocar com uns mil quilômetros, está com mil e cem. Vou trocar ali. Valeu, qualquer coisa eu continuo, não faço outro. Valeu! Valeu! Fechou! Precisa mais do que isso. Eu quero ver onde que vocês levam se o cara faz isso. Fechou também. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.